Oi, gente! Então, esse é o vídeo, finalmente, do review da mamadeira. Não é review, gente, que fala. Ai, eu sempre me perco nas palavras, né? Em tudo que é vídeo. Bem, enfim, é o resumo, resenha. Ah, lembrei. Resenha. Resenha nas mamadeiras. Eu fiz uma resenha, assim, também, na época da Elisa, que ela tomou mamadeira. Na época da Elisa, eu também optei por mamadeira de vidro. Na época, era a Dr. Brown, que eu consegui comprar. E adorei. Inclusive, tem um vídeo aí sobre a Dr. Brown. Vou deixar aqui embaixo o link. Mas, desse ano, eu não consegui, não achei a Dr. Brown pra comprar. Busquei em vários lugares, busquei em outras cidades pra comprar online e não encontrei a mamadeira do Dr. Brown. A outra opção que eu achei pra comprar de mamadeira de vidro foi da Kiko, Tico, né, que se fala. Que é essa aqui. Ó, essa aqui, essa aqui já tem água, que é pequenininha, eu uso pra água, pra Alice. Então, essa é a mamadeira de vidro da Tico. Essa é a grande, de 240 ml, e essa é a menorzinha, de 150 ml. As duas são de vidro. Gente, sobrenome. Porque algumas vezes falam, ai, não é Tico, é Chico, não é Chico, é Kiko, não é Kiko, é não sei o que. Gente, eu morei na Argentina, e na Argentina tem, né, e eles são, e o espanhol argentino, ele é, enfim, ele tem um pé lá na Itália. E justamente essa marca é italiana. Então, na Argentina, se chamava Tico, de Tico, de Tiquito, né, de criança pequena. Então, creio eu que veio daí, então por isso que eu falo Tico. Mas, enfim, seja como você quiser falar, tá aí, é da Tico, as duas, e é dessa resenha que eu vou fazer, então. Bom, é, bem, gente, se você vai optar por uma madeira de vidro, primeiro de tudo, já me deixei confortável aqui. Primeiro de tudo, você tem que buscar por, é, um protetor de uma madeira. É, sim ou sim, na Dr. Brown, eu, quando eu comprei, eu já fui buscar os protetores de uma madeira já, próprios da Dr. Brown. Foi super rápido, encontrei, consegui achar tanto da uma madeira Dr. Brown pequena, quanto da grande. Então, não tive problema nenhum na época. De novo, eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo. É, já o da, o da Tico, eu comprei a uma madeira, depois eu fui buscar o, o protetor próprio da uma madeira. Não encontrei um canto nenhum, consegui, tentei achar, assim, de todas as maneiras, não encontrei o protetor da marca. Tem? Existe? Eu vi que existe, vi que algumas mais falaram, mas pra vender, pra comprar, eu não consegui achar. É, não tem como também de outras marcas, não cabe, porque tem um design todo próprio a madeira, então não cabe. Até tentei, porque eu tinha aqui o protetor da Dr. Brown, eu tinha, ainda tinha guardado. Tentei, mas não, não ficou bacana, não é, não tava legal. Então, eu fiquei me perguntando como que eu ia fazer. Aí, fui lá no Mercado Livre, eu gosto muito do Mercado Livre, compro várias coisas no Mercado Livre. E encontrei lá um protetor de uma madeira, porta uma madeira, uma coisa assim. Fiz uma busca lá, fiz um monte de busca. Fiz porta uma madeira, protetor de uma madeira, bolso de uma madeira, todos os tipos. E acabei encontrando esse coelho fofíssimo. E na verdade é que tem coelho, tem jacaré, tem pinguim, tem todos os tipos. E ele é assim, ó, esse aqui é o coelhinho que eu comprei. E ele é desse tamanho aqui. E ele cabe uma madeira grande, ó. E assim, gente, ele é protetor mesmo, porque ele é fofo. E você coloca uma madeira aqui, não importa se cai, não quebra. Porque protege de verdade, porque é muito fofinho. Então, assim, quando eu saio, geralmente, né, em casa, eu e o Paulo tomamos mais cuidado. Então, a gente acaba não usando. Quando a Alice começar a segurar a madeirinha, a gente vai pôr no protetor. Porque, na verdade, a do Dr. Brown quebrou assim. Porque a gente tava lavando, enfim, o protetor. E deixamos a Elisa no berço. E dela acabou jogando pra fora do berço e quebrou a madeira do Dr. Brown. Bem, esse aqui a gente vai usar com a Alice quando ela tiver, quando ela já estiver segurando a própria madeira. Eu vou sempre deixar com esse protetor. E, gente, olha que fofura o protetor. Ele é muito fofo. Ó, aqui tá a carinha do coelho. E fica uma madeira desse jeito, ó. Esse aqui eu achei no Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Ai, eu acabei tirando, eu ia tirar só a coisa, só que eu não tava fechado direito. Eu acabei tirando o bico também. E fica assim, ó. Eu vou deixar o link, então, desse porta-mamadeira aqui. E, assim, esse porta-mamadeira é bom porque, na verdade, esse porta-mamadeira não é só pra esse modelo. Qualquer tipo de mamadeira, até de plástico, se você quiser colocar, aqui serve. Sabe? Até melhor pra criança segurar, sabe como? Então, assim, amei esse porta-mamadeira. Super recomendo. E, bem, então, assim, a resenha da mamadeira da Tico. Gente, mamadeira de vidro, não tenho o que falar. Eu, realmente, hoje em dia, depois da minha experiência com a mamadeira de vidro, com a Elisa, eu não compro mais uma mamadeira de plástico. Realmente, não consigo. O cheiro, sabe? Na hora de lavar, é muito mais fácil lavar. Não fica cheiro. Não fica, sabe? A mamadeira de plástico fica aquelas coisas. Com o tempo, gente, nada limpa. Sabe? Você pode ferver, você pode raspar de todas as maneiras possíveis. A mamadeira de plástico que ela danifica. Ela fica pedacinhos aqui de sujeira que são terríveis de tirar. Mesmo você lavando, fervendo, ainda fica um cheiro bem característico da mamadeira de plástico. Então, assim, quando eu usei a primeira vez, já na Elisa, há dois anos e meio atrás, eu já... Eu usei a primeira vez. Vocês vão ver nesse vídeo que eu fiz da resenha da mamadeira dela aqui embaixo. Assim, uma mamadeira de vidro, pra mim, naquele momento, eu já falei, eu não vou usar mais de plástico. Então, assim, é muito melhor. Não tenho o que falar. Essa é a madeira da Kiko, da Tico. Eu tô muito contente. Sabe? Eu não tenho o que falar, na verdade, porque é uma madeira de vidro. É típico, né? Então, tudo que eu falo de bom, tanto da Dr. Brown, é a mesma coisa que eu tenho pra falar dessa marca. Ela vem com, né? Vem esses três. É assim, gente, eu não tenho o que falar. Eu acho perfeito. Pra mim, em termos de mamadeira, não existe coisa melhor do que mamadeira de vidro. Aqui você achar, na verdade. Eu tava até achando umas. Tinha umas que eram Nature Glass. Não sei de qual marca agora, mas se chama Nature Glass. Gente, tanto faz. Se você for comprar a madeira de vidro da Dr. Brown, a madeira de vidro da Kiko, a madeira de vidro dessa Nature Glass. Assim, pra mim, a da Avente, a Avente também, eu acho que tem uma madeira de vidro. Não sei. Eu vi outras de plástico, com milhares de tecnologias e tal, do mesmo preço dessa. E eu falei, gente, eu não gasto. Por exemplo, ah, essa aqui, por sinal, eu gastei mais ou menos 50 reais em cada uma. Então, foi ali 100 reais. Também comprei no Mercado Livre. Se eu achar o link, porque esses links são muito específicos, né? Do meio de promoções e tal. Mas se eu achar o link, eu também vou deixar aqui embaixo pra vocês. Tanto o link do porta-mamadeira, quanto o link das mamadeiras. Vou deixar aqui embaixo. E, gente, a madeira de vidro é tudo de bom. Eu não uso, essa aqui eu só uso pra água. Não tô usando pra suco ainda. Pra suco eu vou demorar, então, um pouco mais. Mas, assim, não tem o que falar, sabe? A limpeza é uma maravilha. É super rápida, sabe? Eu fervo, eu lavo ela, depois eu fervo. E, assim, não tem o que falar. E é tomar cuidado, né, gente? Um cuidado lógico que a gente tem que ter, que quebra. Mas é um vidro muito resistente. Então, é um cuidado básico e um porta-mamadeira. Assim, não tem como ter uma madeira de vidro sem uma proteção, algum tipo de proteção. Então, tem que ter um porta-mamadeira. Não consegui encontrar o porta-mamadeira da marca. Então, eu acabei encontrando esse, que eu achei fofíssimo. Tô até pensando em comprar outro desse. E pra pequenininha, né? Nem sei se é pequena a cara, eu achei que vai caber. Mas, enfim. Assim, uma madeira de vidro é outra vida, gente. Eu que, nos meus dois meninos, eu usei mamadeiras ótimas, só que de plástico. E depois usei... Ó, a cara. E depois eu usei a de vidro. Assim, gente. Eu não troco mais. Uma vez que eu usei a de vidro, eu não troco mais. Só troco por marca. Marca, na verdade, pra mim, é indiferente. Sendo de vidro, eu acho que já tem uma qualidade, já... E já tem tudo que eu peço, de uma madeira. Então, independente da marca. Então, de novo, essa é a da Tico. E 100% satisfeita. Mas, eu acho que eu recomendo também todas de vidro. Sabe? Sinceramente. Não necessariamente essa. Se você encontrar aí outra, às vezes, numa promoção e tal. Eu encontrei da Nature Glass. Que eu encontrei. Eu encontrei aí, fuçando nas internets. Encontrei por 38, 39, sabe? Então, assim, é interessante. Acabou que não bateu no frete. Né? Porque você tem que ver tudo isso, né? Porque a gente vê o preço do armadilho, o preço do frete. Esse tudo, né? Pra somar. Porque, às vezes, não vale a pena e tal. Então, gente. Super recomendo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Beijo, gente. Tchau. 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 Obrigado.